E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala... Ok, 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 eu sei que vocês estão rindo, perguntando... Meu Deus do céu, Sky, o que que é isso? Eu... então... Muito bem, Sky... Você não ri, tá? Não tem como não rir... Pra quem não sabe o que aconteceu, isso aqui é a posta do último episódio de Batalha de Anime. Se você perdeu, corre lá pra assistir, ou termina esse, vai ver o outro, você que sabe. Ai, meu Deus! Não dá pra te levar sério com as skins, desculpa, essa é a verdade, não dá. Meu Deus, vamos de novo. Tudo de novo, começando do zero, lá vamos mais. E... oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez, eu trago pra vocês... Por que eu tô fazendo tudo com um beijo e isso? Porque essa skin tem aquelas retardadas, a gente tem que falar igual a um. Ah, tem que falar retardada. Exatamente. Seja bem-vindo a mais um vídeo meu, e dessa vez eu trago pra vocês mais um episódio de Batalha de Anime. Onde eu estou novamente junto com a Duda. Oi, gente. Ele tá prometendo vingança, mas eu acho difícil. Não, se bem que eu não duvido nada de eu começar a rir na hora do PVP com essa tua cara aí. Então, pra quem não me conhece, essa minha série aqui é Anime Batalha. E o tema de hoje vai ser o Luffy vs Eren. O Luffy é do One Piece, o Eren é do Shingo e o Kyojin. Pera aí, Sky, eu tô falando grego. A Toque of Titans, pra quem não... não manja dos bagulhos. Essa série, ela funciona da seguinte maneira. Nós vai ter 68 blocos pra estar abrindo. E depois, se nós abrirmos os 68 blocos, nós vai chegar aqui nesse baúzinho bonito e beautiful. E vamos estar colocando todos os itens aqui. E eu vou ter 5 chances pra escolher um item nesse baú. Vamos supor, eu vou falar pra Duda, linha 1, bloco 4. Ela vai vingar a linha 1 e o bloco 4. O item que tiver no bloco 4 vai ser meu. E assim, cada um tem 5 chances pra escolher os seus itens. E é assim que a série funciona. E no final, quem perder tem que pagar algum mito. Seja trocar nick, seja trocar skin, seja o que for, tá? Tirar uma foto muito estranha, é isso aí. Seja o total... Então, está pronto, mas... Então, vamos embora, então. Vamos começar aqui. Deixa eu só botar esse PowerPoint aqui, né? Eu não sei você, mas dá uma agoninha andar nesses blocos que são invisíveis. Então, parece que a gente vai cair ali na lava. E eu estou defendendo o lado do Eren e a Duda defendendo o lado do Luffy. Acho que o Luffy é do One Piece. Acho que a maioria das pessoas que assistem o anime, pelo menos, conhecem o porco do One Piece. Eu, particularmente, não assisti muito. Eu devo ter parado ali no início dele, parei ele no episódio 100 e nunca mais assisti. Hoje, o One Piece, ele está ali, acho que no episódio 712, por aí. Então, deixa pra lá, tá? Deixa pra lá. Ok. Essa tola aqui é meio estranha, viu? Dropou um monte de coisa louca aqui pra mim. Que lotou o relatório. Lucky Block, né? E é assim, você já assistiu o One Piece? Ah, não. Já ouviu falar muito? Não, só ouviu falar, né? Meu Deus, eu já arrebentei tudo. Não, quero morrer. Não, me mate. Ainda morri. Então, eu ainda não morri. E do... Não lembro. Não? De repente, tu mandou eu assistir? Não, não, não. Ah, então eu nunca assisti. Nunca assistiu? É assim, ó. Pra quem não conhece, então, o Shigno Kyojin, que é um anime muito bom. Ou Atacar a Titã. Porque se não, se eu ficar falando que Shigno Kyojin, acho que vocês nunca vão saber o que é. E vão bugar toda a cabeça de vocês aí. Tá. Meu Deus. Tem um monte de espada voadora na minha ilha. O que que tá acontecendo aqui? Enfim, sobre o Shigno Kyojin, muitos de vocês acham que vão ficar pirando e não vão saber muito bem o que é isso, pelo nome. Mas Atacar a Titã, então, vocês pesquisando no Google mesmo, Atacar a Titã, já vão saber de anime esse. É um anime muito bom, cara. Eu recomendo pra todo mundo. Ele é um anime que se baseia em titãs, que são um grupo de humanos, né, normais, que tem que lutar contra titãs, cara. Os titãs invadiram lá o mundo deles e os titãs comem pessoinha. E é aí que começa o anime. É um negócio muito bizarro, mano. É louco, mano. É louco. Tem vários. Tem o Eren, que é o protagonista, que é esse que eu tô... Que ele é meu ajudantinho aqui. Já vou até comprar ele pra mim, mano. Pra ele me ajudar aqui. Vou até comprar ele. Olha só que bichinho bonito. Aqui tá difícil. Comprei, comprei. Não ganhei nada. Comprei, comprei. Ah, rapaz, comprei o Eren aqui. Pera. Comprei. Ganhei uma hero's book. Uma hero's book? Escolher. É, a única coisa boa que eu ganhei em colher elas é do que não é nada. Então, sobre o anime, se baseia em Atacar a Titã. Tem três em um, que é o que quebra a barreira. Sim, já tô dando um spoiler aqui, porque eu sou bem desse. Mentira, vocês vão saber. No início do anime já é isso. E também tem umas outras coisas que eu não posso mais contar. Então, se você quer saber, assiste o anime lá, que eu recomendo. Ele é muito bom. É muito bom mesmo. É sério, é muito bom. Acho que vai ser um dos melhores animes que vocês vão ter assistido na fase da terra. É, muito bom. Então, pesquise lá. Atacar a Titã. Então, é isso aí. E o On Piece, eu não sei muito o que dizer. É uns caras piratas, né? Que é o Luffy. Que é o Monken de Luffy. Que é o nome dele, eu só lembro disso. Não lembro muita coisa do On Piece, porque eu não cheguei a assistir muito. Então, eu não sei o impor sobre esse anime. Mas, eu quero falar outra coisa, amor. O quê? Posso fazer uma piada? Pode. Ah, meu Deus. Ah, não. Não, pera. Tu não vai fazer o que eu tô... Não. O quê? Tá, vai. Faça a piada aí. O quê? Tô achando que eu sei que piada é essa. Vai, vai. Faça. O quê? Como assim? Como se você impor as minhas piadas? São muito boas. São muito boas. Tô falando aqui, só acho que isso aí que interessa. Não, não é. Você nem imagina. Tá, vamos lá. Então, você sabe então. Naruto foi no banheiro. Inventou um jutsu. Qual é? Não sei. Não tem a mínima ideia. Não sabe? Não. Caguei bugi no jutsu. Entendeu? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não. Isso é muito ruim. Olha, eu venho até ela. Deu sorte pra mim. Eu venho de amante aqui, ó. O quê? Ah, pelo menos isso. Pelo menos tu tá com sorte, porque eu tô com muito azar. É sério, eu vou perder isso daqui. Meu Deus. Burrou muito aqui. É. Posso fazer uma outra piada aqui? Não é muito a ver com o anime, mas é muito boa ela. É muito boa mesmo. O quê? Vai. Qual a religião de um cão? Não sei. Não sabe? Não. Cão do blé. Entendeu? Cão do blé. Ah, não. Ah, não. Nossa, aqui tá muito ruim. Meu Deus. O quê? Ah, eu sou muito bom. Para. Aham, claro. Sim, eu sou muito bom nas piadas. Eu sou um cara muito bom mesmo. Claro, você é o Whindersson do Minecraft. Exatamente. Vou fazer outra piada aqui de um super-herói. Qual é o legume preferido do Batman? Não sei. Não sabe? Não. A bate-bara. O que é isso? Bate-bara. Acho que isso iria para ser beterraba. Eu acho. Meu Deus. Essa foi uma piada muito bosta. Eu acho que essa foi a perfeada que eu já vi na minha vida. Um outro aqui de super-herói. Qual é a religião do Batman? Essa aqui é muito ruim. Essa aqui, pelo amor de Deus. Batista. Meu Deus do céu. Não, parou. Onde é que tu achou um site de piadasruim.com.br? Não. Não, me fala. Você achou um site que o nome é piadasruim.com.br? Tipo isso. A pior coisa que tem. Está explicado, então. Meu Deus. Tem uma piada aqui. Que é a piada que... Mas ele está olhando o site. Não. Essa piada... Não. Olha aqui nos meus olhinhos vêsicos. Essa piada... Vai arrebentar a boca do balão. Que essa é a melhor piada do universo. Por que o Batman sempre trancava o Batmóvel? Para quem não roube. Para quem não roube. É... Essa piada é feita. Aonde que eu posso me internar? Então tem um hospício aqui no Rio Grande do Sul que se chama São Pedro. Dizem que é bem bom. Da próxima vez que tu vem me ver. Está aí? O problema é resolvido, amor. Tem outra aqui. Tem outra aqui. Meu Deus. Ai, droga. Tem um monte de peixinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é o dia das piadas. Dia das piadas, amor. Ah, meu Deus. Meu Deus. Eu estou até com medo das próximas. Do que o Batman gosta de mais rir? Não sabe, amor? Não. Das bate-piadas. Não. 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 Por que que quando as pessoas perguntam o que eu vim em ti, eu falo que é teu senso de humor? Eu quero saber agora. Eu sou muito ruim. Essas piadas, ó, são uma delícia. Ai, ai, eu, 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 às vezes eu me surpreendo. Eu também me surpreendo contigo, amor. Realmente, tua capacidade de fazer piada, ó. Ah, desculpa, tá? Eu sou muito bom. Tá bom? Sou muito bom. Bom, bomzão. Sou muito bom. Agora eu vou abrir no furacão aqui. Todos os negócios que eu soubava. Nossa. Revolta. O que? Você não sabe nenhuma piada, não? Não. Ah, mas você é muito ruim mesmo nas piadas, hein? Ah, eu sou um. Sou louco. Você não é uma pessoa humorista? Não. Não? Por que? Não. Ah, vem, vem, minha senhora. Eu sou chique e bonitinha. Você é muito linda, minha filha. Não, amor. Nós ligamos para as piadas. Então, vamos lá, então. Mas, mas... Você não conhece nada de One Piece? Você não conhece nada de Takashitan? De Jin no Kyojin? Ou Takashitan? Não conheço nada. O que que tu conhece? Não conheço nada. Fala o anime. Conheço de comida. Não, mentira. Toque Go. Você me fez assistir Toque Go e eu gostei. Mas eu não fiz. Então eu conheço Toque Go. Ah, eu não assisti isso porque eu sou uma boa no meu nada. Estou te obrigando a assistir os animes. E não tá? Não, nunca briguei. Não, eu assisto porque eu quero. Então. Assisto porque eu sou uma boa namorada. E ele vivia falando. Depois eu sei que ela assistiu. Ih, ao vivo. O que que tu falou? Eu não falei nada não, meu. Falei que você é uma ótima namorada. Muito boa mesmo. Aham, sei. Aham. Acho bom. É. Beleza. Depois eu vejo isso no vídeo. O editor. Corta aí. Para nós. É nós. Tá falando com você comigo mesmo. Falando comigo mesmo. Tá ligado? É que é muito legal. Todo mundo. Tá. Tá bom? Todos nós no YouTube fala isso. Mas na verdade é nós mesmo que edita, tá? É só para dar um efeito legal no vídeo. Por que tu tá abrindo minha... O que que tá acontecendo aqui? Por que tu tem um bicho invisível vindo bater? Que viagem é essa? Mas que viagem é essa? Sai para lá. Demônio. Satanás. Capito. Aí matei. Nossa, amor. Acabei de falar que sou eu. Sai para lá. Demônio. Satanás. Capito. Eu é. Então vamos lá. Vamos colocar tudo dentro do baú aqui. E para quem não entendeu nada, nós colocamos todos os itens aqui dentro do baú. Agora vai ser todos. Todos os itens. Seja inútil ou não seja inútil? Todos os itens. Nossa, mas só tem item inútil. Mas tudo bem. Mas igual se não ocupar espaço. Aí se não ocupar espaço? Dá para separar? Aí nós separamos os itens que não ocuparam espaço. Igual da última vez. Beleza. Para ocupar o resto aqui. Nossa senhora. Mas eu tenho... Sério. Eu sou o rei do item inútil. Você não faz ideia. Então. Você não tem noção do que que eu tenho aqui. Nossa. Esse baú realmente, ó. Olha, eu acho que... Um lixo. Olha, beleza. Eu espero muito para o fundo do Cássaro que você tenha sorte de pegar algum item, tá? Eu também espero. Da última vez foi eu que comecei. Agora você começa. Beleza? Tá bom. Eu vou querer... Três. Três. Quadradinho. Sete. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Eu confundi, tá? Você pegou um item muito bom. Agora... Ih, rapaz. Um ovo. É... Muito bom, né? Mas... Eu quero um, um. Um. Meu Deus do céu, amor. Por que que tu fez isso? Não sei. Eu sou um deus. Tu fez... Tu fez uma cagada com a talida aqui, ó. Parece que o jogo está virando, não é mesmo? Pode falar, amor. Tá, eu vou querer... Dois, oito. Dois, oito? Dois, oito. Pegou um arco. Que posto. É mesmo? Eu quero dois, oito também, porque eu sou obão. Não, é aparecendo na mão o item que você fez. Não dá ver, eu tô vendo o pau, como é que eu vou olhar pro lado? Vai aqui, né? Tem que comprar uma roupa. Vai lá, amor. Eu quero um... Não, pera. Cinco. Cinco. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, um. É, eu quero nove. É, nove. Seis, nove. Seis, nove. Nossa. Nossa. Vai que seja bom. E acabou. Pode falar, amor. Vai. Eu quero... Seis, nove também. Seis, nove. Ah, pegou o arco, agora pegou a flecha. Que isso? Aí, ó. Que te completo. Eu quero oito... Oito. Cinco, oito. Eu quero... Deixa eu ver. Quatro. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma boa cela de cavalo. Nossa, realmente. Eu já peguei cinco ítimas? Ótimo. Tá pronto, perfeito, amor? Tá tudo pronto, preparado? Pra ganhar? Vou preparar pra perder. Achei que você tava tudo... Achei que a bugada já é você. Clica, 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 Brasil. Morre, 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 morre. Não. Vai morrer? Droga. Por que você acha que eu vou morrer? Você tá morrendo? Não. Morre, 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 morre. Dei uma bugada bonita na nossa bugada. Corre, corre. Nossa, vó, tá fuziando por quê? Eu vou aqui. Onde? Sai, 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 sai. Não, eu vou voar sim. Tô voando. Cadê você, Brasil? Sai. Morre, por que você não pula ali no void? Pra você ver que legal que é. Eu não sei, por que que tu não fazia isso. Porque eu não gosto disso, sabe? Eu também não gosto. Deus do amor, você tá bugado aqui pra mim. Que isso? Meu Deus, eu dei uma bugada louca. Que isso? Eu caí. Que que foi isso? Eu só consegui cair. Que que foi isso? Vamos pra próxima batalha, então. Que que bugueiro foi isso? Sei lá. Ah, amor. Sabe por que que a gente tá demorando pra morrer? Porque tá implícifo. Implícifo? Tá, tá implícifo. Agora tá no hardcore. Vamos embora. Sério? Deixa eu até prender o meu cabelo direito. Será que nós estamos no hardcore? Porque agora o negócio vai ficar sério. Tô pronto. Tá pronto? Um, dois, três e vamos nessa. Agora tá no hardcore, mané. Que hardcore aqui. Hardcorezão. Morre, 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 morre. Morrendo no hardcore? Não, 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 não. Foi. Que hardcore. Pronto? Tá um a um agora. Tá pronto. Um, dois, três. Minha armadura já acabou. Ih, agora eu uso isso aqui. Calma aí. Tchau, eu peço a ovelha aqui. Aí tem que ir antes que minha armadura quer. Eu tava com certeza. Dá pro meu lado. Vai que vai, vai que vai. Você fica aí no famoso combo aqui, ó. Que não é combo. Aí, morreu. Morreu do mesmo jeito. É que tem que eu comprei poção, né? E você tá com a armadura também. Aí eu matei três vezes. Pra ter certeza mesmo. Você morreu por sozinho torto. Realmente. Sim, morreu. Se prepara. Gente, adeus. Adeus. E é o seguinte. Vocês inscritos vão escolher qual skin que a Duda vai usar. Deixa o link aí no comentário aí. Que o melhor que tiver eu vou mandar pra ela. Gente, peguem uma skin de mulher pelo menos. Se eu vou brigar. Fica a vontade. Se quiser mandar no Twitter. Não, melhor. Pra ficar mais organizado. Me mandem lá no Twitter. Marca eu e a Duda. O Twitter da Duda vai estar aí na descrição também. Então, é isso aí. Vocês fazem skin? Fazem? Escolhem? Eu não sei. Se viram. Manda lá no Twitter pra nós. Meu Twitter tá na descrição. O dela também. Amei skin bonita. O meu Twitter é arroba SkyMS. E o dela é arroba Eduardo Gambim. Vai estar tudo na descrição. Então, mano. Usem criatividade. Que aí a skin da pessoa mais criativa. A Duda vai usar nesse caso, né? Então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que deve fazer. Deixar aquele like. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, mano. E gostou. Me dá uma chance aí, mano. E se inscreve no canal. Beleza? Que tem... Todo dia tem dois vídeos pelo menos. E sempre tem um vídeo com essa chatona aqui. Todo dia. Eu sei que vocês não aguentam. Todo dia. Aí eu olho no comentário. Quando eu não trago ela. Cadê a Duda? Aí eu fico... É você criando conta fake? É, exatamente. Que é só pra tu me trazer aqui. Então é isso aí. Um abraço de Sky. E claro, um pênis pra quem quer. Eu vou nessa. Falou e fui. Tchau. Ai.